Olá, continuamos nosso curso aqui de Microsoft e PowerPoint. Agora vamos ver então os templates. O que são os templates? Os templates são os modelos, os modelos prontos. Porque geralmente o pessoal, que eu vejo o que o pessoal faz, o pessoal entra aqui em apresentação em branco, como nós já vimos lá na primeira aula. E a partir daqui, a gente vem aqui no design e escolhe o modelo. Tranquilo, foi o que eu mostrei para você até algumas aulas anteriores aí. Mas beleza, o que você pode fazer é já aqui no menu arquivo novo, você já escolhe o modelo de template pronto que você deseja. Aqui então estão os modelos de templates do Office 2016. Então eu já escolho, digamos, o modelo que eu queira aqui. Ele já me dá a opção de cores que eu desejo. Nós já vimos também na aula anterior na parte de formatação que você pode trocar suas cores aqui, você pode trocar realmente depois. Você pode ver que assim, mais imagens. Então ele mostraria, por exemplo, se você inserisse gráficos, imagens, como é que ficaria nesse modelo aqui. Então você já consegue ter uma noção. E aqui do lado ele troca de template. Então, olha só, como é que ficaria, por exemplo, com esse template aqui, com essa cor aqui. E se eu colocasse gráficos e imagens, ficaria dessa forma aqui. Ok? Ah, mas não gostei de novo. Troco. Ou também, se você quiser, fecha aqui e escolhe diretamente o modelo que você deseja. Eu quero esse aqui, por exemplo. Por exemplo, trilha de vapor. Então aqui, olha. Ah, legal, cara. Gostei disso aqui, por exemplo. E se eu inserisse imagens só? Se eu inserisse um gráfico, ficaria assim. Um organograma. Se eu colocasse uma imagem, ficaria assim. Ah, show de bola. Então, gostei. No momento que você gostou do modelo, do template, aí você manda criar. Ou seja, ele já veio com aquela estrutura, né? E a partir daqui, então, como nós já vimos, tu pode ir inserindo novos slides de acordo com o conteúdo. Eu quero que tenha aqui apenas um título. Eu quero que tenha, por exemplo, a parte de conteúdo, que é título. E aqui você escolhe e tal. Que a gente vai ver agora. Ok? E eu quero, por exemplo, verificar aqui. Agora, inserir um com três colunas, né? Ah, mas eu não gostei desses modelos. Aí tem a questão que nós já vimos. Porque se você mandar criar de novo aqui, ó. Menor arquivo novo. Aqui ele vai criar uma outra categoria. Ele vai criar uma outra apresentação. Então, o que pode fazer aqui? Ah, mas me arrependi, não gostei. Então, como nós já vimos, você vai trocar o design. Vai trocar aqui. Ou você troca a cor apenas dele, né? Bah, que legal esse aqui. Não, mas não gostei. Ou você troca diretamente aqui no template. Ok? Então, dessa forma, você cria modelos a partir de um modelo padrão. Onde você escolhe aqui como é que vai ficar a cor. E você já consegue visualizar os demais slides que você cria a partir dele. Para ver como é que ficaria. Ok? Então, é isso aí. Pratique. E vejo você no nosso próximo tutorial. Tchau. Tchau. Tchau.